O que é 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 Isso aqui é a sonha elétrica no meu lugar O sacado chegou em todo o mundo Chegou na circulação fazendo um erro no sacado E nos carros cheguei em tanto Chegou na circulação fazendo um erro no sacado E na aventura do outro já não passa O invadido na praça da dor E esse é o meu, mas eu vou ver os pais Minha menina e vou ver os pais Tô pedindo o tremo, cai com o porraio Bisco no céu cai, bisco no céu cai Bisco no céu cai, bisco no céu cai O sacado chegou em todo o mundo Chegou na circulação fazendo um erro no sacado O sacado chegou em todo o mundo Chegou na circulação fazendo um erro no sacado E na aventura do outro já não passa Fegou na circulação fazendo um erro no sacado O sacado chegou em todo o mundo Como se atona chegou em todo o mundo E eu jágoing falhar em todo o mundo Preciso encontraria estaria Amém. 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 Pra te ver de novo aqui Te abraçar, voltar a sorrir Já chegou o meu carnaval Pra dividir com você Esse amor que não tem fim Fecha os olhos, levante a mão Balançando, tira o pé do chão Eu quero ver, vai! Galo, eu te amo Sou apaixonado por você Galo, eu te amo Sem você não sei viver A terra vai em frente Eu sou o meu coração Mas não nos meus eios Toda a praça Minha senhora canta Toda a cabeça Toda a chama Toda a nação No meu Brasil pra ver É só aqui que vem É só aqui que vem Tudo aqui que vem Você não tem fofinha É só aqui que vem É só aqui que vem E o de passo, chuva, o sonho, valeu O canto, a baseira, a evangelia O braço da anima, a bola, a canção Pelo som, o verdinho, a vida calma Aqui calor, aqui calor, aqui calor Aqui calor, aqui calor Aqui calor A terra vai tremer, quando o carro passa Fazendo estremecer, o chão vai começar Não caixa outra pedra, sou de pedra Toda a orquestra, volta ao chão Quando a razão não deu pra se caber É só o aqui que... Bota pra mexer Bota pra mexer e deixa a coisa acontecer Segura o clima, galera O carnaval vai ser natural Fazer tatuagem no fio dental Se a coisa pega, vai ser um bom Mexido de cura de pau O carnaval vai ser natural Fazer tatuagem no fio dental Se a coisa pega, vai ser um bom Mexido de cura de pau Bota pra mexer 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 e deixa a coisa acontecer Olha a picada de urussu aí, galera Segura o clima A picada de urussu vai até o olho E a picada de urussu vai até o olho A picada é ligeirinha, ninguém sabe onde for 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 A picada de urussu vai até o olho